Opa! 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 Mas é sensacional! Vocês já repararam? Todas as raças, todos os credos, todas as preferências sexuais ali representadas daquele lugar. Pode ser até a bancada deste programa, não é? Um careca, não é? Um, assim, um veado, não é isso? É, tá. Você me disse que raspa a cabeça. Então, você é quem? Careca ou não é? Desculpa, tá certo. Eu não tô querendo dizer nada. O Rafinha é o negão, você é o veado, tá claro aqui, então, né? O Rafinha é o negão, é o judeu. Eu sou judeu. Eu sou judeu. Atenção! É um judeu circuncisado, bem circuncisado. Muito obrigado, já olhou meu pinto. Engraçado, conhecimento de causa. Engraçado. E atenção! Atenção! Ordem neste galinheiro aqui que nós vamos colocar certo. Atenção! Para de rir! Para de rir! Para de repente, né? Fácil, né? O Rafael... Agora, se você pensa que já viu todas as barbaridades neste programa, se você pensa que tudo já aconteceu aqui... O que que tem? Veja o que Rafael Cortes... Aquele coliforme do nosso programa. Veja o que... Veja o que este... Este lactobacilo vivo foi fazer no Rio de Janeiro. Era apenas um show de Caetano Veloso. Um show elegante. Num hotel elegante. No Fasano. Ali no Ipanema. Um hotel... Um abraço pro Vitor Fasano. Aliás, nenhum... Que Vitor Fasano! Nenhum elemento deste programa teria classe para penetrar numa suíte do Fasano. No Fasano, no bom sentido. Nenhum teria capacidade de penetrar no Fasano. Tá ficando pior! Atenção! Atenção! Tá ficando pior! O que eu quero dizer é o seguinte... O Rafa... O Rafa Cortes penetra. Ele penetrou no Fasano. Calma, calma, calma. É o seguinte, gente... Um show de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro... E vejam quem... Rafael Cortes... Aquele churro de abobrinha... Foi pegar nesta festa tão elegante. Olha isso! É, meus amigos... E nenhum barquinho vai... Mas a tardinha cai... Aqui no Rio de Janeiro... Onde as pessoas bonitas e elegantes... Que se esperam para confraternizar... Nesta linda praia... Com este lindo céu... Dos carros passando e movimentando... Ipanema! Onde Caetano Veloso fará um show ali... Num lugar muito caro... Onde você não tem acesso e nem eu! Mas isso não impede! Eu quero falar com ele! Porque Caetano, eu te amo! Eu te amo, Caetano! Eu te amo! Olha o carro! Marina Lima... Eu sou seu fã... Desde a época que você cantava o Hotel Marina Quando Acende? Sim! E aí? Só queria te dizer isso! Eu fico muito feliz porque você é bonitinho! Você ia cantar todas as músicas de cor! Eu... Tô grávida... Tinha um disco voador... Nossa! Peraí! Eu tenho que dar um tempo pra esse cara! Tinha um automóvel... E vou parir... Essa parte é difícil, né? Que lindo! Sobre a cidade... O resto eu não sei! Muito prazer! Muito parabéns! Viu? Você pode terminar a música pra mim? Justamente aquela parte difícil... Eu vou parir... Não, eu não vou cantar! A Marina Lima... Que não quis cantar mesmo com os meus estímulos... Porque ela até é muito aguda e ela não tem mais voz! Oi Valentino! Nice to meet you! I love your clothes! Please! I want to buy something like you! I need a Valentino clothes! Please! Can I buy something? Cara! Acredite se quiser! Valentino! E não me deu um terno! Nem me ajudou a comprar uma roupa! Era o Valentino, meninas! Valentino! Raffs! Mariana, o Marcelo Taz era legal de trabalhar junto? Muitíssimo! Eu morro de saudade! Ele morre de saudade de você também! Só fala mal da gente, sabia? Até agora! Ele só fala... Mariana sim que era companheira, viu? CQC é uma droga! Tira que ele fala isso! Manda uma bronca pra ele! Ele que tá assistindo você agora! Pazinho, te amo! É o Caetano Veloso? Era o Caetano? Ei! Caetano! Viva! Canta o Dara, Caetano! Toca Raul! Aí, você viu a chegada do Caetano Veloso! Mais importante do que o Valentino, cara! O Valentino, que é o Valentino, chegou ali pela porta da frente, passou numa boa com segurança, tá certo? Oito seguranças! Mas aí o Caetano chega aí, meia dúzia de disco lançado e não fala com a gente! Foda, cara! Isso aí! Amigão, você que trouxe o Caetano Veloso? Foi nóis! E aí, ele veio cantando? Não, não, não! Você viu que a tua mulher dele? Também não! Ah, muito bem! Fizeram uma troca! Você não canta, ele não canta! Ninguém canta aqui! E a gente não entrevista o Caetano Veloso! Olha aí! Ana Cláudia Mitchell! A modelo desta vez está albina! A pensar pela sua cor, você estava numa temporada na Noruega, sei lá, Islândia? É, né? Não, você está pegando um solzinho, né, Aninha? Vamos pretextar no sol aqui, Rio de Janeiro, praia amanhã? Não trabalho, não dá tempo! Vamos pra praia amanhã, não? Não! Posso passar no seu hotel as duas? Pode! A gente... Pode ser o hotel mesmo? Esse aqui! Ah, não posso passar nesse hotel, é muito caro pra mim, não tenho dinheiro! Essa mulher sendo fotografada é uma mulher chamada Bianca, é modelo, e todo mundo está atrás dela, todo mundo quer falar com ela, menos a gente! Estamos aqui, preguiçosamente, e não vamos entrevistá-la! Ainda vamos dar um tchauzinho só pra humilhar! Tchau, Bianca! Não gostou do show? Gostei, muito bem! Por que tá indo embora então, se você gostou do show? Porque eu tô doente! Ah, o que que você tem? Quer um remédio? Não, obrigado! Eu posso te dar! É uma pílula do amor! Te cura num minuto! Então dá! Vamos! Obrigada! Bom, lá vai Alice, que não gostou do show! Publicitário Nizango Anais, muito bem acompanhado, o homem que tem falado sobre a crise, no entanto, tá promovendo coisas maravilhosas no Rio de Janeiro, bem glamurosas! Fala com ele! Diga uma coisa, a gente tem ocupado suas declarações sobre a crise, a crise tá brava no Brasil hoje, não é verdade? Não, eu acho que no mundo inteiro a crise é muito difícil, mas eu acho que o Brasil vai sair melhor do que a gente acha! Na crise econômica ou a crise da moda, por exemplo? Vai sair maior que a crise econômica! Vai sair com uma crise maior depois, é isso? Não! Vai sair? Maior que a crise! Mas essa história toda que o senhor chegou a dizer dos 10 mandamentos do Tunisã, não tire férias, porque o nosso chefe viu a sua entrevista recentemente em que o senhor dizia que era melhor todo mundo trabalhar o tempo inteiro e cortou as férias de todo o CQC, então a gente ficou preocupado e eu queria pedir que você, por favor, apele pra que tenhamos férias, por favor! Eu apelo, o CQC merece, tá? Mas nós vamos ficar focados nos custos! Não, mas eu queria, sabe o que? Eu queria estar aqui em dentro! Lá vai o Risanguanais, me beijou na boca, eu fiquei aqui, constrangidíssimo! Tá saindo o Valentino de novo! Aí! Oi, Valentino! Você gostou do show? Oi! Você gostou do show? Muito! Muito obrigado! Você preferiu Caetano Veloso ou Pino Donagio? The Latin Composer? Amigos, o Valentino saiu do show do Caetano, andou, sem brincadeira, 10 metros com esse carrão, e tá parando aqui onde vai rolar uma balada promovida por Paula Lavine, mulher de Caetano Veloso nesse prédio chique. Por favor, Valentino, nós precisamos de novo roupa para o programa brasileiro chamado Coaster Pico Star. Você pode me dar algo? Não faço roupa mais. Eu posso comprar, eu posso comprar, mas é muito exposto. Eu não faço roupa mais. Você gosta de música brasileira ou de música italiana? O que você prefere? Eu prefiro música brasileira. Olha, Valentino dizendo que prefere música brasileira do que a italiana, então vem morar aqui e faz a economia girar para o nosso país ficar bom como o seu. Isso aí! Vá vai, Valentino e a gente fica feliz e contente! Muito bem! Vocês estão vendo agora? Vocês estão... Vocês estão vendo? Beijinho para a Mariana Weicker. Eu trabalhava com aquele tipo de ser humano, agora tenho que aguentar esses homens chulecentes, esses farrapos aqui do meu lado. Eu também decaí muito, eu já trabalhei de garçom, embalagem... Não, não é fácil, não é verdade. Agora eu estou aqui, tem que ficar aguentando esses caras aqui nesse lado. E você também, Rafael? Você fazia o quê? Eu tinha uma profissão muito mais digna. Eu era atendente de telessexo, agora estou aqui fazendo essa porcaria. Gente, o que foi aquilo que aconteceu entre Rafael Cortez e Mizango Anais? Alguém? Loves in the end. 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 Aí, ó. Havaianinha retada no chupão ali, entendeu? Rafinha, você que é um antropólogo. Um antropólogo do sexo. Eu queria que tenha alguma ligação. Eu fiz uma retrospectiva na hora que eu vi aquele beijo contundente. Ele já beijou Leila Lopes com aqueles lábios e agora beija Mizango Anais. E eu não consigo ver o que pode acontecer daqui pra frente. Tem alguma conexão? Existe uma conexão entre a pornografia e a publicidade, sem dúvida. É pornografia e a publicidade? É muito parecido, claro. As duas excitam o cliente pra ganhar uma graninha. Ahahahahahahhahaha